Música Fala doidinho, perdido games na área Temos chance de subir por super gold, hein Vamos pegar um Luke, Julio Raiz Puta, acho que já joguei contra esse cara, mano Esse cara é bom Tô com a cara de sonda, mano Vamos, malandro Puta, cara chato, mano E esse dash aí do Luffy, dá o dash e defende O personagem de merda que ele tem, mano Nem pulei pra lá, pulei e errei Nossa, que engraçado Caralho, isso aqui é essa merda, porra Vai, dá reverso aí Vai, dá reverso aí Vai, dá 500 e vai reverso desse jeito aí Final round Con Beria 2 A1 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 A5 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 A1 A1 A6 A6 E A7 A7 VO A7 A8 A7 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 ae caralho tome, pula, tome daqui ai o cara dá o garrão mano pula ai desgratado, pula ai, cara chato mano, deu meu agarrão velho vitorioso, ganhamos o título ali ó, subimos, subimos em, super gold hein rapaziada, quem diria, o doidinho, doidinho super gold, bora de novo pula não pula não pula não ai caralho, o cara me dá um jab e corre e agarra não pula não pula não Vamos lá! da porra do 10 não dá para saber que ele vai fazer 50 e 50 miseráveis vai agarra a fila da puta mano vai dar 10 na casa do caralho só sabe fazer isso também venda deixa aqui e aí é isso mas o cara me agarrou 10 vezes 10 vezes só isso que você vai fazer dá um soquinho e agarrar dá um soquinho agarrar o personagem merda eu não vou perder ela dele dessa vez não mas vamos vagabundo vamos ver se é o bichão mesmo ficar deixando esse agarrão seu aí já era o que lá não lá o fila da puta mano a da deixa aí desgraçado é mas dá bem vê isso aí louco e aí eu vou pagar a remanó na hora errada o cara só pára dá a mamãe o Ainda não desce para cima de mim, não. Vem, vem que vai ver. Toma ai miserável, vai agarrar o capeta, tome daqui, tomei, vai desgraçado, venha Tu é louco, fica agarrando toda hora. Pula não. Se eu te colocar no canto, já era, não tem um cheiro não, fi. Pula não. Pula não. Pula não. Mano, o cara tá só fazendo isso, velho. O que você pode agarrar? Engraçado. Vou deixar o vídeo por aqui, esse cara é ruim demais e eu ainda consegui perder. Falou rapaziada.